Fala aí galera da Academia de Campeões, mais um vídeo pra você. Hoje eu vou falar por que os empresários quebram. E eu vou te falar por que os empresários quebram, porque eu quebrei. Embora eu não acreditar que pra ser um empresário de sucesso, o empresário precisa quebrar, existem muitas pessoas que acreditam. Eu não acredito. No meu caso aconteceu. Só que não é uma condição sine qua non. Não é uma condição dispensável. Você precisa quebrar pra ser um baita empresário de sucesso. Eu conheço alguns empresários que são muito bem sucedidos e que nunca quebraram. Nunca chegaram ao fundo do poço, ficaram devendo, tiveram que recomeçar do zero. Mas isso aconteceu comigo. E eu vou falar pra você como que aconteceu comigo, o que aconteceu, por que aconteceu e também por que isso aconteceu com centenas de outros empresários. Eu tenho uma mentoria e eu mentoro diversos empresários e alguns deles, aliás, muitos deles já quebraram. E existe um padrão. Nesse vídeo eu vou falar por que que eu quebrei. No próximo vídeo, e aí você acompanha, eu vou falar o que que eu fiz pra sair do buraco. Que na verdade eu falo que eu não quebrei, né? Eu quiquei, eu não caí. Eu fui assim, ó. Eu quiquei. Então, primeira coisa, eu fui um cara que há alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, eu fiquei sem dinheiro absoluto, total. Então, eu fiquei devendo o dinheiro que eu não tinha, eu fiz empréstimo no banco, eu fiquei devendo uma pessoa e usei todo o dinheiro que eu tinha. E eu quebrei. Eu quebrei a ponto de não ter dinheiro no banco, não ter, não conseguir tirar, fazer empréstimo, que eu já tinha feito, não ter nome e ter muitas dívidas. Muitas, muitas, muitas dívidas. E eu vou te falar três coisas que aconteceram comigo, que fez eu quebrar. A primeira, o Mindset. Eu sempre falo sobre Mindset, uma coisa que eu acredito e que realmente é importante. Só que tem uma frase do Conrado Adolfo sobre Mindset que eu gosto muito. Ele fala assim, não tem Mindset certo nem Mindset errado. O que tem é Mindset adequado. E o cara que empreende, o empresário, o empreendedor, ele precisa ter o Mindset adequado. O que é o Mindset adequado? Primeira coisa do Mindset adequado é o Mindset da autorresponsabilidade. Se você deixa as coisas na mão dos outros e você confunde delegar com delargar, você tem uma chance muito grande de quebrar. Quando você deixa, quando você, por exemplo, não tem um bom gestor e você não é esse bom gestor, aí ferra muito. Se na sua empresa ou no seu negócio tiver um gestor e um vendedor, putz, a chance de dar certo é muito grande. Agora, se na sua empresa não tem um gestor ou, ou, e ou não tem um vendedor, a chance de você se dar mal é muito grande. No meu caso, eu não tinha o Mindset certo da gestão. Eu era o cara muito criativo, eu era o cara muito vendedor, eu era o cara que tinha o relacionamento com as pessoas, mas eu não tinha o Mindset da gestão. E o que aconteceu com esse Mindset errado? Eu delarguei, ao invés de eu delegar. Qual a diferença entre delargar e delegar? Delegar é quando você diz o que a pessoa tem que fazer e tem as métricas para acompanhar o que essa pessoa tem que fazer e deixa ela ter autonomia para ela fazer. Vamos imaginar que você pede para a pessoa fazer, você precisa de um processo dentro do seu business, dentro do seu negócio que você está abrindo, o que você já teve, você precisa de um processo. e dentro daquele processo você diz, olha, eu preciso de um processo que tenha começo, meio e fim nessas situações aqui. Cria para mim que daqui a um mês eu vou verificar esse processo. Aí você delega, só que daqui a um mês você usa lá uns indicadores de performance e verifica dentro daqueles indicadores de performance se deu certo, se está dentro daquilo que você esperava, se funcionou, se não funcionou e você modifica. O que é delargar? Delargar é chegar para uma pessoa e falar assim, faz aí e toca do jeito que você quiser. Não olhar números, não olhar métricas e depois se você não olha número nem olha métrica, você não faz gestão de nada, você não administra nada. Então esse foi o primeiro motivo. Eu confundi o mindset do empreendedor. Eu falei assim, meu, eu quero ganhar grana trabalhando pouco. Eu quero ganhar grana não fazendo muito esforço. Eu quero ganhar grana delegando, mas eu estava delargando. Joel, é possível ganhar grana sem fazer muito esforço? Cara, se eu falar que é impossível, eu estou mentindo. Se você for muito craque, é possível sim, mas eu não era muito craque. Joel, é possível ganhar muita grana sem olhar as métricas? Putz, não conheço ninguém que ganha muito dinheiro, que é um bom empreendedor, um bom empresário, que não olha as métricas de maneira específica, tá? De maneira específica. Você tem lá os indicadores-chave, os pontos críticos de valor do seu negócio, da sua empresa. E se você vai abrir, você tem que olhar isso de uma maneira bem adequada, bem correta, bem precisa. Então o primeiro ponto foi o mindset errado. Ah, eu quebrei. O segundo foi a capacidade administrativa. Foi a capacidade administrativa. E aí, Joel, o que especificamente na capacidade administrativa? Pessoal, é o seguinte, conhecimento. Eu não tinha inteligência suficiente de mercado. Se inteligência é a capacidade de resolver um problema, inteligência de mercado é a capacidade de resolver um problema do mercado. Eu não tinha inteligência suficiente de marketing, de venda, de processo, de competitiva, tecnológica, financeira, de gestão, de pessoas, antecipativa, que são as inteligências de mercado. E aí eu comecei a correr muitos riscos e não administrar riscos. Existe uma diferença muito grande entre você correr risco, e aí você é um cara meio que aventureiro, e administrar risco. Você coloca lá, faz, por exemplo, uma ferramenta muito simples, que é uma matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos internos, e ameaças e oportunidades. E quando você coloca as ameaças e as oportunidades daquele business que você está entrando, você começa a olhar o risco com um olhar bem bacana. E aí você começa a administrar o risco. Embora business plan, ou seja, um modelo de negócios, ou um planejamento de negócios, seja algo que geralmente e rotinamente, rotineiramente muda. Muda, muda o tempo inteiro. Só que você tem que ter um esqueleto. Tem uma frase do Michael, Mike Tyson, que eu adoro. Todo mundo tem um planejamento até levar o primeiro soco na cara. É, mas primeiro mesmo assim você tem que sair com o planejamento. Então me faltou conhecimento, estudar, estudar. Só que, gente, estudar não é necessariamente ler livro. Qual é a plataforma de ensino mais rápida para acelerar os seus resultados? Pô, pode ser livro, pode ser documentário, pode ser curso, pode ser mentoria, pode ser mentor. Faltou isso para mim, faltou cancha. Faltou cancha. E aí eu corri muito risco e não administrei risco. Faltou conhecimento, faltou cancha, faltou olhar com precisão. Então primeiro foi mentalidade e segundo. Foi conhecimento. E o terceiro foi controle emocional. Foi inteligência emocional. Os empresários e empreendedores, eles precisam, na minha opinião, terem um autoconhecimento muito grande. Um autoconhecimento muito, muito, muito grande mesmo. Porque as decisões, elas são baseadas no autoconhecimento. E aí o que aconteceu? Eu me associei a pessoas erradas. E eu fiz sociedade com pessoas pela intenção certa, mas usando a estratégia errada. Então eu queria ter um sócio. Só que a estratégia que eu usei é, putz, será que eu não consigo dar conta de fazer isso sozinho? Aí, ao invés de eu contratar um parceiro, chamar um parceiro, eu chamava porque era para ser meu sócio. Outra coisa é, eu tinha medo de ficar sozinho. Isso faz tempo. Aí eu trazia as pessoas para fazer isso comigo. Só que eu trazia pessoas que não tinham as competências necessárias. Não tinham as competências necessárias. E se você perguntar hoje para mim, Joel, quem você quer escolher para trabalhar com você? O cara que é leal ou o cara que é competente? Olha, hoje eu quero escolher o cara que é competente. Se fosse uns oito anos atrás, eu ia falar assim, não, lealdade é a coisa mais importante. Cara, não é mais importante para mim hoje. Hoje a coisa mais importante é o cara que tem competência. O cara tem que ser bom. A pessoa tem que ser muito boa. E se ela não tiver a lealdade, se ela não tiver o caráter, os valores essenciais, ela sai. Mas, poxa, o que adianta eu trazer um cara que é leal, mas não é bom naquilo que ele faz? Lógico. Então eu ia falar, pô, mas o cara leal, ele aprende. Sem a menor dúvida. Eu concordo com você. Mas talvez você não tenha tanto tempo. O bom mesmo é trazer um cara bom. Um cara muito bom. E que seja leal. E que tenha valores essenciais muito importantes. Então eu ficava fazendo sociedade com amigo, pô. Amigo. Porque eu gosto do cara, porque eu gosto da menina e a gente é amigo, a gente se adora. Mas não dava certo, porque os motivos e os propósitos eram apenas de amizade, não de ter uma empresa. Então as pessoas falavam, tá bom, Joel, eu vou lá e vou te ajudar nisso. Pô, mas eu não quero ajuda, eu não queria ajuda, eu queria uma sociedade. E isso fez eu também quebrar. Então foram as três coisas que aconteceram que foram muito fortes pra mim. Mindset inadequado, falta de conhecimento e não ter controle emocional pra tomar as minhas decisões e acreditar que eu conseguiria não fazer uma sociedade, ou fazer uma sociedade com uma pessoa diferente ou levar mais tempo pra tomar uma decisão. Era muito... Na reação. Só que eu tenho percebido, lógico, isso eu arrumei, e não é o assunto desse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo e vai ser o vídeo de amanhã. O que eu fiz pra levantar? Eu vou dar a mesma rota. E eu percebi que muitos empresários, sobretudo os empresários que fazem mentoria comigo, eles esbarram nesses três problemas. O mindset certo, o conhecimento adequado, e a inteligência emocional pra tomar as decisões certas e pra acreditar que eles têm mais potencial do que eles realmente têm. Ah, tem outra coisa também no final do vídeo. Tem gente que se acha que é muito boa e vai sozinha, e aí erra, e não é tão boa assim. Então falta um autoconhecimento aí. E tem gente que se acha que é muito ruim e sempre quer ir junto. Também falta o autoconhecimento aí. Esses foram os motivos que me fizeram quebrar, mas eu levantei. Eu tô aqui porque eu levantei, não porque eu quebrei. Porque nenhum livro de sucesso foi escrito por uma pessoa de fracasso. Agora, e pra reforçar, não necessariamente você precisa quebrar pra ser um empresário de sucesso. Na Academia de Campeões, eu falo sobre os hábitos pras pessoas terem sucesso. Saúde, física e mental, prosperidade financeira e uma carreira de sucesso. E nesse caso, foi os meus negócios. E os negócios das pessoas comentaram também. Beleza? Então se você tá passando por isso, reflete um pouco sobre esse vídeo. Se fez sentido pra você, escreve o comentário, manda pras pessoas. E é isso aí, todos os dias, vídeo aqui na Academia de Campeões. Grande abraço, gente, se vê no próximo vídeo.